Olha só galera, tem um vídeo antigo né, quando tinha guerra contra a Alemanha, a Rússia e os Estados Unidos também ajudou nessa guerra. E nesse vídeo dá pra ver galera, as pessoas que já parou de guerrear quando a guerra acabou e tem soldados alemão e soldado americano né. Ele se, como tipo falar, dá cinco né, dá oi, e como a guerra acabou né, pra dizer que a guerra acabou etc, e até alemão também ficou meio estranho né, porque tanto que eu odeio uma outra, fazer guerra etc, e agora parou tudo né, acabou a guerra. Incrível né galera. Como falar, a guerra ninguém gosta, a guerra não presta pra nada né. Tipo nesse caso não tinha o que fazer, alemão atacava lá. Quem não sabe, no meu país cada terceira pessoa morreu. No meu país quando o alemão entrou lá, matava bastante gente inocente né. Então Rússia sofreu muito né, Biela-Rússia, Ucrânia. Várias cidades sofriam bastante ataque aos alemãos né. Guerra que foi bastante tempo né, envolvido, todo mundo foi envolvido nessa guerra, parte russa, mulher, homem, criança né. Então é, essas coisas né, viver de paz, é interessante né. Espero que a galera nunca vá aqui no território do Brasil, e do mundo também né, que um dia vá ter um paz, acordo no mundo inteiro né. Porque a guerra não vale nada somente de desastre, choro né, decepção. A única coisa que faz guerra é grande decepção né. Porque a vida vale mais que um discurso né, que um coisas. Aí foda né galera. Foi galera, пока, пока! До скорого! Obrigado.